Fala galera, estamos aqui com o carburadorzinho lá do Márcio Borges dos Santos, lá de Passofundo Rio Grande do Sul, tchê, né? A gente vai começar a fazer aqui o carburadorzinho. Vamos desmontar o bicho primeiro aqui pra nós ver o que que tá acontecendo. Olha o tamanho da mola do carburador do gaúcho, velho, ó. Rapaz, isso aqui dá uma batata na perna dele e devia estar que nem a do copai. Ah, terrível, isso aqui devia estar um trem. Olha, como que acelera um negócio desse. Então é isso aí, daqui a pouquinho eu tô de volta, valeu. Bom, galerinha, vamos lá. Então tá aqui o carburadorzinho desmontado, vou planear o carburador, tá? Parte de eixo aqui tá original ainda, tem uma folguinha mínima. Eu acredito, eu vou falar com o Márcio aqui, vamos ver se vai aumentar essa folga depois do banho ou não, tá? Vamos ver certinho qual que é o motor que ele tá usando, se é 1300, 1500 ou 1600. Que esse carburador aqui é um carburador que ele serve para os três, tá? Carburador com suplementares. Tem bastante ferrugem, o carburador aqui devia estar parado, terra, ferrugem, bastante lá no fundo, ó. Vamos limpar e vamos ver certinho o que a gente tem, irmãos. Beleza? Valeu. 6h34, vamos lá. Então tá aqui, carburadorzinho planeado, totalmente planeado. Uma chuva que Deus manda. Despeçaiada tudo aqui. Vamos limpar agora para nós saber, né? O que que tem? Aparentemente é um carburador muito novo. Facílimo de fazer os passes aqui. E tudo para ficar aquele carburador, hein? Tem tudo. Tem estrutura. Tem preservação. Achou. Vamos ver. Vamos dar o banho daqui a pouquinho de bora. Bom, galera. Então é isso aí. Vamos montar agora o carburadorzinho do nosso amigo Márcio Borges. Ele passou fundo, Rio Grande do Sul, tche. O carburadorzinho tá legal. Safra nova da Brozol. Tá? Ele tem uma pequenina folga no eixo aqui, mas eu creio que não tá atrapalhando nada. Na realidade, esses carburadorzinhos já vem meio folgado, né? E aqui eu tô vendo necessidade aqui de uma manutenção, né? Vamos fazer a manutenção, trocar diafragma novo, um negocinho e tal. Deu uma limpadinha na boia, bonitinho. A boia tem a data de fabricação de 1999. O carburador tem 16 anos. Até é bonitão, ó. Na época, por exemplo, que a Brozol ainda fabricava uns carburador que ficava legal ainda. 99, 2000, por aí ainda. É uma fabricação bem melhor. Mas já contava com uns eixinhos meio esquisitos. Aí é realmente ano 9. Então vamos lá. Vamos fazer a montagem e daqui a pouquinho a gente tá de volta. Valeu? Até daqui a pouco. Vamos, galerinha. Então vamos lá. Carburadorzinho do Márcio Borges. A de Passo Fundo Rio Grande do Sul, tche. É. Então tá aí, ó. Novinho o carburador de novo. A gente concluiu agora, tá? Porcas, arruelas novas. Todo reparinho novo, tá? Recalibrei pro Fusca 1500. Tava calibrado pra Fusca 1300. L na lenta, que tava com o G-70. O injetor tava massacrado já. Tava tudo zoado. Troquei a calibração dele toda. Microfiltro. Apesar que tinha, mas tava zoadão já. Né? Fizemos aqui o serviço padrão. O que que é o serviço padrão Silvio Carburadores? Muita gente me pergunta. A pessoa às vezes me manda um e-mail e fala Ai Silvio, quanto fica pra arrumar meu carburador? Olha, o que eu posso afirmar é o tipo de serviço que eu fiz aqui. Que é o que normalmente eu passo pra pessoa. O que que consiste? Desmontar o carburador, planear a base, planear a tampa, planear a carcaça, planear a tampa de diafragma, planear a parte de diafragma. Dar o banho químico, tá? Trocar a mola, colocar um diafragma novo, trocar o jogo de juntas, os retentores, fazer todo o ajuste padrão e trocar o microfiltro. Tá? Esse é o serviço padrão básico. Que é o que eu falo pras pessoas que me mandam por e-mail. O que passou do básico aqui? O que passou do básico aqui? Foi que a gente recalibrou o carburador que estava errado. Tá? E trocou o injetor. Ou seja, são peças baratinhas. Tá? Esse aqui pra vocês terem uma ideia, até o conjunto de parafusos dele estava perfeito. Não sei nem trocar parafuso nenhum. Tá? E é um serviço que normalmente a pessoa fala assim, ah, mas quanto vai ficar? O serviço padrão meu, fica aproximadamente o preço de um carburador novo. Desse aqui. Tá? Desse modelo. Não de outros. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, Silvio, então eu vou comprar um carburador novo. Se o seu serviço, pra você fazer isso que você falou, fica o preço de um carburador novo, a diferença está no quê? Quando a gente faz um serviço desse tipo aqui, que nem eu estou fazendo pro Márcio, é um serviço diferenciado. Não é um serviço de linha de montagem, não é um serviço que a pessoa está fazendo ali porque ela é empregada de uma indústria, muitas vezes chinesa, tá? E está fazendo pra ganhar aquele salário no mês. Aqui, além do banho que a gente está, que é um banho totalmente diferenciado, não tem nada a ver com aquele carburador esbranquiçado, feio, né? Originalmente o carburador era desse jeito, ele nunca foi branco. Ele é branco agora, né? Agora que eles não se dão nem ao banho. Eles pegam a matriz crua e fazem lá o injetado lá, põe o carburador e acabou. Não tem aquele tratamento químico que dava como fazia antigamente, né? Afinal, os custos têm que baixar. O que aconteceu foi o seguinte, até mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, quem tinha um fusca era considerado uma persona não grata quando chegava numa oficina. Aqui na minha, a mesma coisa sempre foi, quem é cliente meu sabe. Mas na maioria das oficinas aí, o cara chegava com fusquinha, falava assim, isso aí não tem dinheiro nem pra nada. E tem muito dono de fusca, e não é que não tem dinheiro pra nada, tem muito dono de fusca que prefere amarrar um arame mesmo, em vez de fazer um serviço decente. O cara não consegue conciliar a ideia que ele pode fazer um serviço decente, que ele pode fazer um serviço de qualidade, só porque é um fusquinha, tá? E depois do boom aí que teve dos antigos mobilistas, há uns 2, 3 anos atrás, que começou efetivamente a mudar o raciocínio, mudar o pensamento, principalmente mudar de dono os carros, né? A galera que acabou comprando, se interessou em restaurar, se interessou em deixar tudo certinho. O que que acontece? A indústria ainda não se adequou à real situação. Então a indústria simplesmente ela faz o que? Ela faz um produto de baixa qualidade, tá? Ela faz um produto onde, por exemplo, o material que é feito o carburador, não chega nem aos pés dos antigos, as peças são bem de baixa qualidade, embuchamento, em vez de ser embuchamento original que dá mais trabalho pra ser feito e fica muito mais caro, é feito o embuchamento de qualquer jeito, tá? Borboleta, eixa, tudo colocado assim de mais baixa qualidade em relação à década de 80, 90, por exemplo. E nem se falar na década de 70, 60, que é muito superior. Naquela época a galera fazia uma coisa legal. Eu mexo com carburador tem 25 anos. Há 25 anos atrás, pra você ter uma ideia, um carburador desse aqui era difícil da pessoa comprar novo porque era caro. Muito caro. Se hoje custa aí 200, 200 e poucos reais um carburador desse novo, simplesmente, naquela época custaria, se fosse hoje, uns mil reais um carburador desse aqui, tá? Isso eu tô falando aí na década de 90. O que que acontece? Não compensa pra indústria hoje fazer um serviço mais decente. O negócio da indústria hoje é simplesmente fazer um negócio que gire, que dê lucro rápido, né? E se você quiser fazer um serviço personalizado, uma restauração, um serviço diferenciado, que é feito detalhado, né, verificando tudo, manda pra mim. Silvio Carburadores, restaurando os seus sonhos. Aqui eu sempre falo restaurando os seus sonhos porque é a verdade. A gente trabalha com restauração. Eu não trabalho com recondicionamento, eu não trabalho aqui com retífica de carburador. Apesar que se chegar algum caso de ter que fazer alguma retífica, posso fazer. Mas é um serviço que eu simplesmente não gosto de fazer, tá? Não gosto porque sai totalmente fora da originalidade do carburador. E eu penso nas consequências não só no hoje, eu penso nas consequências do amanhã, tá? Um carburador desse, por exemplo, eu não mexer no embuchamento dele. Se daqui três anos folgar esse embuchamento e o Márcio falar pra mim, Silvio, tô te mandando pra tu embuchar. Vai chegar aqui o carburador, ele vai voltar com embucha de PU pra lá. Ele não vai voltar com embucha de latão. Tem muito carburador de fusca que você pega, tá trincado aqui, tá trincado aqui. Porque os animais tiram a bucha e depois a bucha entra prensada. A bucha não entra no mesmo tamanho. Se ele tira uma bucha 10, ele vai ter que pôr uma bucha 10,5 ou mais. Só que aqui, inteirinho, da 12, você já pensou em ficar com 1 milímetro de parede aqui? Vai rachar mesmo. Aí depois que for uma bucha nova, ainda passa uma brocona, de fora a fora aqui, ó. Uma brocona lascada, pum, pronto, acabou. Pode jogar fora a carcaça. Então é isso aí. Quer entrar em contato? Silvio.carburadores.com Dá uma ligada. 17-323-3565 Acesse o site www.silviocarburadores.com.br Tá bom? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que com certeza vai ter dislike aí nesse vídeo, porque tem gente que não gosta de escutar a verdade, né? Mas isso faz parte. Tá bom? O que me importa é estar fazendo um serviço e fazendo uma coisa decente para quem gosta do serviço bem feito e para quem entende a diferença entre uma restauração e uma retífica ou recondicionamento ou manutenção. Tá ok? Valeu então e até o próximo vídeo.